Equipa Futsal PNDES recolhe ponto que foi manar em adversário EMSCC. E a joguina equipa rua que o jogo é aberto para que você faça pressão no contra-ataque e para malo. Equipa PNDES, na maioria dos jogadores, com a mentalidade forte, e todo o jogo é atrativo, pode fazer pressão para que o jogador seja equipa EMSCC. E a joguina equipa PNDES domina o jogo com o tático de jogo bonito, pode fazer o ataque meio campo e lança surtos para o guarda-rede equipa EMSCC. E a joguina equipa PNDES manar EMSCC o resultado 10 a 2. O resultado é que a equipe PNDES continua a fazer o jogo com a funcionamento pública. E a equipe EMSCC elimina o jogo com a funcionamento pública. Equipa Cobertura, GMN E a joguina equipa PNDES. E a joguina equipa PNDES.